Isto é uma produção de Amíbia! Como é que estão os meus peidinhos de sardinha? Estão frescos ou quê? O cheiro das ruas e as multidões não enganam. O verão chegou oficialmente. Os santos populares são uma tradição bem lusitana e que agrada a quase toda a gente que gosta de cerveja e que embarreiros. Ou seja, na verdade, toda a gente. Os santos tiveram início na segunda metade do século XIV. Depois da devastação dos anos da peste negra, houve um grande boom de casamentos nesta altura do ano e as pessoas vieram para a rua dançar. Foi uma festa que foi ficando cada vez maior ano após anos ou então estamos a gozar e isto foi tudo mentira? A tradição dos santos com as marchas populares só começou, na verdade, nos anos 30. São ainda mais novos que o Benfica ou o Sporting. O mês de junho traz com ele o calor e também as festinhas que deixam a noite portuguesa numa azáfama de norte a sul. Cheiros, barulhos e confusão são as melhores palavras para descrever os santos. Uma vez que a festa foi adiada pelo Covid, é de esperar que este ano seja a maior evolução de cultura portuguesa, segundo um estudo que eu fiz. Ainda por cima, não sei se já repararam, mas Portugal está carregadinho de turistas, por isso já é mais do que altura suficiente para mostrar aos estrangeiros quem é que sabe organizar um arraial em condições aqui pelas Europas. Os pratos típicos são a sardinha no pão, a intermeada na grelha e a cerveja na cabeça, devido aos incontornáveis encontrões. O Santo António celebra-se em Lisboa no dia 13, no Porto, o São João é dia 24 e o São Pedro é dia 29, no mês de junho. Por isso, agora já sabem, deixem crescer um bigode, calcem umas galochas e divirtam-se. Viva os santos! Até para a semana! Legenda Adriana Zanotto